E aí galera, como é que vocês estão? Só de boa, os cabelos voam, pra quem não me conhece, meu nome é Darlan Santana E família, no vídeo de hoje a gente vai a uma trilha, que é o Rei das Montanhas, vai ser em São Raimundo Nonato, no interiorzinho de lá Essa trilha, galera, vai ser uma trilha fechada, entre vários obstáculos, a gente também não sabe como é que é Porque o cara que fez o roteiro da trilha não divulgou ainda pros trilheiros E durante esse desafio, galera, vai ter o desafio do Morro Que vai ser sorteado lá uma Rumor Plague Duas luvas, é genial Duas luvas, protetor de bengala Oi, meu parceiro Genial, tá a toa, tô amarrando as motos aqui, já amarrei uma tornadeira Vou amarrar a minha aqui em cima da Savelle Então galera, acompanha aí, que essa trilha vai ser top E como diria, bota pra rumbar Você que não é novo no canal, vai escrevendo aí Pra você que não me segue no meu Instagram, vai estar passando aqui também Meu e o do Genial, então vamos seguindo E galera, não esqueça de deixar o like e o comentário que vocês acharam Acompanha aí E aí, menino Galera, vamos levar o cachorro louco aí também Galera, pediu Pra quem não sabe, esse aqui é o da... Ele faz aula de balé e diz que luta a Karate Ele que foi na CGzinha com o motor 250 É, tem que ir da ML, já tá a máquina dele aqui, ele tem essa tornado também, galera Já tá as três de tornado Vamos pegar descendo, eu tô meio atrasado Marcha Marcha, cachorro Marcha, bora Bora, bora, bora Ei, cachorro Vai, cachorro louco Tamo chegando, galera Era uma serra, tamo subindo Compartilha esse vídeo aí, galera Até chegar no... Patrick Gaspareto Patrick Gaspareto, galera Nós somos fã do cara Divulgue aí até chegar nele Aí, bota a pressão Aí, é não Aí, bota a pressão Aí, é não Nós fazemos uma tria e mais ele aí, nós trazemos para o Piauí Ele queima Queima É o quarto de exigir aí, só para que... Bora, tem, me morto Bora, tem Vou te mandar-lhe um recado Cuidado, tem, do pé mesmo Eu quero que tu chegue lá em casa Ei, ei, tu trouxe os retrovisores Tu trouxe os retrovisores para nós dar bala nessa daqui hoje? Vamos, 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 vamos comer por aqui É do seu Vem, eu saio da bala aqui É, bucha esse cara lá É, 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 é Parceiro Jesus Lima aí, galera, também vai Tamo junto, colado aqui hoje Botar para gerar, botar para gerar Cadê a ferrinha aqui, Jesus? Vamos lá mostrar ela lá para nós Olha aí, galera, quem é que fazia a mídia é ela, Jesus Lima Será que só na montanha da rua? Só para você ficar sabendo que você está piloto de marra aí Mandando marcar os caras aí de Tornada, rapaz Aí não, hein O genial falou que você está Eu quero é tudo, é tudo Não tem conversa Vamos lá, eu estou, eu estou, eu estou, eu posso estar bem aí nessa montanha Botar para gerar, botar para gerar Vamos salvar aí, galera, para a filmagem Só de boa? Só de boa, esse cabelo a voa Isso aí, tamo junto Vamos botar para gerar ou não vamos? Sim, vamos fazer, mas Hoje vamos ver quem é os meninos Hoje nós separamos os meninos dos homens, isso aí É, os caras dizem que é high train de Tornada é doido Rapaz, o mais louco é quem vai de Titânia Não é não? E vai subir Vai subir Olha a detezas, mano Grupo de CRF Grupo de CRF Olha o chefe Quando eu peguei, eu falei não, tu queguei, tu que deixa Não é meu não? Tá valente Vamos subir a serra, galera Bora, 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 bora Família, começando aqui um trecho Vai pegando a visão Como é que é? Vai pegando a visão, família Moradão, moradão Pera, cura o flechado Os caras dizem que é high train de Tornada é doido Patrilho Trilho fechado Meu Deus do céu Oh, 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 oh Os caras já pegaram e cortam ali pra puxar as motos Que não sobe, não Eita, porra O negócio é tenso, família Carreira aqui foi feita Na mão, galera Eita, nois Bora, galerinha Ei, Tiago, tu já regou, moço Não é meu irmão, não Você tá muito alegre Tu já regou, já, meu filho Tu já regou Eu quero é que tu chegue lá em casa Dizendo pra mãe que eu te enfirei tua cabeça com pedra Vai Tu já regou, meu filho Oi, galera, o negócio aqui é tempo Mostrar a subida aí pra vocês Bora, não bora, não bora Tamo subindo Ei, genial tatu Meu Deus Bora, bora Bora, bora Bora, bora Ei, fiago Traz um sorrisão Se lascar, já tô caindo de pé De pé e de moto É, vamos subir até lá Olha como é que é aqui, galera Bora, genial tatu Ei, tatu Ei, tatu Vem aqui Rapaz, o negócio é foda, hein Até de pé, velho Até de pé, nós caímos Vai botar pra gerar? Vamos botar pra gerar Vamos botar pra gerar É, bora Ei, filmar isso, vai atrás Botar, botar Botar, botar Bora, bora Bora, bora Bora, bora É meu amigo Tiago, escorrega, escorrega, escorrega no que há... Pode ser são poucos. Galera, se o começo é desse jeito, a bateria das gopro... Vou entrevistar os caras aqui agora, galera. E aí, meu filho, o que você tá achando da trilha? Rapaz, a minha já ficou na primeira subida que já enganou, hein? Na CGzinha, hein? Pô, ia perder até a plaquinha do cara. Perdeu, né? E tu, meu velho? Tentando recuperar as forças aqui, meu filho. Tem um enxuto esperando nós lá na frente. Tem um prêmio lá na frente, quem chegar primeiro leva um esporalha. Mas antes de sair de casa, escorrega um pacho da alegria aqui. Ele só anda dando risada. Olha aí, ó. E aí, meu filho? O que você tá achando da trilha? Rapaz, tá... Boa demais. Tá boa demais? Cadê a tua essa aqui? Não, eu tava aí embaixo aí. Bora, galera. Bora, botar pressão na subida aí. Bora, bora. Pega na frente. Lá atrás. Lá atrás mesmo. Lá atrás mesmo. Não tá passando mais nada. Fala mais rápido que ela apaga, a gente tá gravando. Vamos lá, vamos lá. E a cachaça bionta, tá? A cachaça tirou um pouco da metade. Tá colocando, ó. Vamos lá, vai. Tô, cara. Tá fechada gás. Vamos fechar. É, tá? Vai, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.